No vídeo de hoje vou mostrar para vocês um pouquinho do meu salão, do meu espaço, é tudo bem simples e eu espero que vocês gostem. Venham comigo! Olá, olá pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem e nunca se esqueça, pensamento positivo, que tudo vai dar certo. Eu sou Vanessa Sgarione e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vou mostrar para vocês um pouquinho do meu salão, um pouquinho do meu espaço, onde eu faço unha, depilação, é tudo muito simples. Não tem luxo nenhum, mas quem vier aqui com certeza é muito bem tratado. As minhas clientes acabam virando minhas amigas, a gente conversa de tudo, eu desabafo, elas desabafam. Ah, eu ia me esquecendo. Se inscrevam aqui no meu canal, deixem o seu joinha, o seu like. Isso vai me ajudar muito mesmo. E fiquem até o final que vai ter surpresa. Aqui no meu... Hoje vai ser sobre as unhas, né? Então fiquem até o final que vai ter surpresa das unhas hoje. Aqui, como é que eu faço para atender as minhas clientes? Os horários, enfim. Eu tenho clientes fixas, tenho pacotes mensais. Todas é com horários marcados, porque como sabem, eu não faço só isso, né? Então tipo, no mínimo tem que marcar um dia antes. Se eu conseguir marcar alguns dias antes, melhor ainda. Então tipo, eu que faço os meus horários. Uma vez não, uma vez eu trabalhava até a meia-noite se fosse preciso. Hoje em dia não. Hoje em dia eu tenho um limite, porque eu preciso pensar um pouquinho em mim também, né? E eu vou mostrar agora para vocês um pouquinho do meu espaço. É tudo muito simples, mas é tudo feito com muito amor e carinho. Hoje eu vou mostrar para vocês o meu cantinho. Aqui é onde eu faço as unhas. Então aqui já tem alguns esmaltes. Aqui já está tudo prontinho para receber a minha próxima cliente. As alicates esterilizadas. Aqui já deu, eu já deixo pronto a água nos potinhos para fazer mais rápido, né? Aqui eu já coloco a água fria com sabonete. Aqui eu tenho a parte das pedrinhas. Então eu tenho todas as minhas pedrinhas aqui para fazer a decoração. Aqui tenho mais alguns esmaltes. Aqui nessa prateleira eu deixo os esmaltes, os últimos que eu comprei. Tipo, aqui tem mais as novidades. Em todos os esmaltes eu tenho mais de 400. Eu não sei certo, mas tenho mais de 400 esmaltes. Aqui eu tenho a parte dos brilhos. Se alguém quiser fazer algum detalhe na unha, tem a parte dos brilhos. Aqui eu tenho uma pastinha com todas as películas e adesivos, se a cliente quiser. Então, tipo, tem uma grande variedade para fazer decoração em unha. É tudo muito simples, não tem luxo nenhum. Mas, com certeza, cada uma que vier aqui é muito especial para mim. Espero que gostem do meu cantinho. Então, essa aqui é a parte onde eu faço as unhas. Aqui no outro lado é onde eu faço a depilação. Aqui já tem até a bacia pronta, porque vai ter... A próxima cliente vai querer fazer os pés também. Então, eu já deixo um pouquinho de água com o sabonete dentro. Tem a proteção ali, né? E é isso, é bem simples, mas com certeza tudo é feito com muito amor. Espero que tenham gostado do meu cantinho. Aqui já está tudo prontinho para receber a cliente. Tudo esterilizado. Vamos esperar que ela já deve estar chegando. Aqui a cliente já chegou, é uma cliente fixa. Já faz alguns anos que ela faz unha comigo. Agora eu vou tirar a cutícula e fazer a esmaltação. Depois eu mostro o resultado final. Trabalho finalizado. Minhas da cliente já faz um tempinho que ela faz comigo. A minha cliente fixa. E foram usados... Esse esmalte da Risqué em gel. Passo 1. E o passo 2. Uma cor bem neutra, bem nude. Mas não deixa de ter o seu charme. Essa é a minha cliente que começou faz um mês e pouquinho comigo. E ela é uma cliente fixa. Ela vem toda semana. Uma vez por semana ela está aqui. Já já eu mostro como vai ficar. Agora eu vou fazer... Tirar a cutícula e a esmaltação. Unhas prontinhas. Um desenho. Foram usados... Este daqui da Anitta. Este daqui da Dallius. E o brilho... Do Avon. Então foram... Usados essas três cores. Um pouquinho do meu cantinho. Mostrei ali algumas clientes. E essas clientes são fixas. Elas vêm uma vez por semana. Geralmente aos sábados. Uma acho que já faz mais... Quase dois anos. Acho que ela vem fixa aqui comigo. Outra recém começou. Faz um mês e pouquinho. Mas uma vez por semana é certo. E eu vou pedir para vocês desculpas. Se vocês estão ouvindo aí alguns latinos. É minha cachorra, né? Como vocês sabem. O morro no interior. Daí fim. A minha cachorra... Às vezes dá umas loucuras aí. Não cala a boca. Mas vou pedindo já para vocês se inscreverem. Deixarem aí o seu joinha. O seu like. Espero que vocês estejam gostando. Que é uma coisa que eu gosto. Fazer unhas. Então eu estou falando... Estou mostrando um pouquinho do meu espaço. E um pouquinho de algumas clientes minhas. Essas então são aquelas que são fixas, né? Eu vou mostrar... Mostrei ali algumas unhas. Vou mostrar agora no final. Algumas unhas que eu fiz recentemente. As últimas que eu já fiz. Não são só dessas clientes. Eu tenho clientes de todas as idades, tá? Tenho clientes de 80 anos. De 70. As mais novas de 20. Tipo, todas as idades fazem unhas aqui comigo. Então eu não tenho... Vou mostrar algumas unhas. De algumas pessoas mais idosas. Porque a gente também tem que se cuidar. Não importa a idade. Espero que vocês estejam gostando. Se gostaram. Se inscrevam. Deixem o seu like. Comentem. E nunca se esqueçam, gente. Gratidão. Sempre. Humildade. Foco. Força e fé. Que tudo vai dar certo. E fiquem até o final. Porque vai ter surpresinha. Tá acabando o vídeo. Mas tem mais surpresinha aí. E até mais. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma